Sexta, sábado, domingo e segunda, das três horas da tarde até as quatro da manhã, com o carnaval infantil no sábado à tarde e na terça, das três da meia-noite, uma deliciosa feijoada cortesia para encerrar o carnaval. Carnavalhão é no Clube Mare Alta, em São José. Informações 32470310. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quero que volte, como volta a primavera E nos teus olhos traga todos os encantos que são teus. Quando voltares, não digas nada, vá entrando, que te esperando estarão também todos os beijos meus. Mas não demores, não demores nada, venha ligeirinho, sejas camarada. Não demores, não demores nada, venha ligeirinho, sejas camarada. 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 Boa tarde, catarinenses, estamos ao vivo. É claro, e é sempre um prazer, nós estamos juntos em mais uma edição do Show da Tarde, de mais uma mesa redonda, nesta sexta-feira, dia 21 de fevereiro. E nós abrimos o Show da Tarde com esse aço da música, vamos aplaudir o Rogério Blu. Aí garotinho, tudo bem? Boa tarde, Tadeu Soares, boa tarde amigos da Prêmio, uma satisfação enorme. E falando de amor, né? Falando de amor, Guarânia da saudade, do grande poeta Luiz Vieira. Essa música é do último CD? No mais novo CD, Floripa Coração. Obrigado por ter vindo, parabéns, ok? Rogério Blu no Show da Tarde, no Show, no Show da Tarde, ao vivo. E é claro, para você que é muito mais importante. Hoje, a nossa mesa redonda, já está aí nos faces, né? A galera aí, estão realmente prestigiando a nossa mesa redonda. Estão acessando o Face do Show da Tarde, o Face do Tadeu Soares. Então, é uma maravilha, é uma maravilha a rede social, as redes sociais. O nosso convidado de hoje, ele representa o município de Águas Mornas, que é o maior produtor de hortes e grangeiros da região da Grande Florianópolis. E os municípios classificados, adotando-se os critérios, prestem bem atenção. Os municípios classificados, adotando-se os critérios, qualidade total dos serviços do governo municipal. Então, o prefeito de Águas Mornas, o Pedro Francisco Garcia, recebeu o certificado por estar entre os 100 melhores prefeitos do Brasil. E não somente está entre os 100 melhores prefeitos, como também é o primeiro colocado em Santa Catarina, pela pesquisa realizada pela União Brasileira de Divulgação, na categoria Satisfação e Aprovação. E qual será o tema de hoje? Águas Mornas, saúde, educação, segurança, mobilidade urbana, agricultura, segurança, eu já falei segurança, política. Então, esse é o tema de hoje. Portanto, vamos dar boas-vindas. Vamos aplaudir o prefeito Pedro Francisco Garcia! Tá bom? Muito bem, muito bem. Boa tarde especial, nossa rainha Sandra Pereira Sutil. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão aqui, os nossos convidados. E o prefeito de Águas Mornas, ao Tony também, que está aqui nos prestigiando. Seja bem-vindo, Tony. E todos vocês de casa, são sempre bem-vindos no programa Show da Tarde. Hoje uma mesa redonda super especial, com o prefeito premiado, renomado, que vai falar um pouquinho sobre Águas Mornas, um pouquinho sobre segurança, educação. Não saiam daí. Fiquem até as 14 horas conosco ao vivo. Eu gostaria de lembrar a todos os nossos perguntadores, que teremos 15 segundos para fazermos a pergunta, e o nosso prefeito, dois minutos para responder. Lembrando a todos vocês, nós temos um comunicado especial a fazer, e todo o merchandising feito no programa deve ser comunicado antes com a produção do programa Show da Tarde. Um abraço a todos vocês e fiquem conosco até as 14 horas. Com Deus em primeiro lugar. Aplausos Queremos mais uma vez agradecer ao município de Águas Mornas por motivarem e também permitirem que a sua maior liderança do município, já no seu segundo mandato, pode estar aqui conosco pela Prima TV, respondendo diversas perguntas para todo o nosso estado de Santa Catarina. Prefeito Pedro, é um prazer tê-lo conosco e boa sorte. Obrigado. A satisfação é toda nossa, de Águas Mornas, do prefeito e de toda a nossa equipe. Muito bem. Então, vamos... ...a maior audiência da TV Catarina. Eu quero agradecer a presença desse consultor empresarial, doutor Macho Prata. Por favor, cumprimente o prefeito de Águas Mornas, o número um em Santa Catarina, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, prefeito Pedro de Águas Mornas. Prefeito, Águas Mornas, como por ser uma cidade pequena, de pouca arrecadação de imposto, o senhor tem um grande projeto de transformar ela num polo turístico com predominância de origem alemã. Eu queria saber, no final do seu mandato, esse projeto tem como continuar? Vai se tornar realmente realidade? Bom, o projeto, a gente já disse que é uma coisa, realmente, projeto, ele tem uma evolução. Nós, quando criamos, assumimos a prefeitura, a gente criou diversas ações pra fazer com que todo o povo águas monense, principalmente na terceira idade, também fosse beneficiado. O projeto com nós, nós já temos três anos de governo indo pra frente aí, ele, com certeza, vai ser concluído, ou se não, ficar alguma coisa pro sucessor que vinha após mim. Mas o objetivo maior é concluí-lo. Queremos também agradecer a presença do comunicador da Rádio Luar e renomado jornalista José Nonato. Obrigado, V. Exª, ter aceito o nosso convite. Por favor, cumprimente o prefeito Pedro Francisco Garcia e faça a sua pergunta. Boa tarde a todos. Prefeito, nós temos alguns polos dentro da nossa região, a própria capital, São José Palhoça, que chegou aí a crescer, agora parou, mas pelo menos parece que aquele bolo que está lá no forno crescendo, abriu o forno e estabilizou. Como é que o senhor vê esse prêmio numa cidade como Águas Monas, uma cidade pequena, de pouca expressão, e, de repente, o prefeito escolhido é justamente dessa cidade? Como é que o senhor vê esse prêmio dado à sua gestão? É, o prêmio, realmente, ele veio assim, ele só nos engrandece. O prêmio veio assim de um conjunto de fatores. Um dos principais são, assim, as ações que a gente, quando assumiu a prefeitura, evoluiu, pegamos a prefeitura sem nenhuma ação, sem nenhum projeto elaborado, efetivamente, e toda a nossa equipe que lá compõe hoje, ela também está no segundo mandato e a gente criou e elaborou diversas ações em saúde, educação, transportes de obra, terceira idade. E, então, a gente fez com que toda a equipe se firmasse junto dos objetivos da gente. O prefeito sozinho, como eu disse, não é ninguém. É um conjunto que faz a coisa evoluir e acha chegar a esse resultado positivo, que é a satisfação, para a grande flor nós, para Santa Catarina, para o povo brasileiro e, em especial, para o povo gasmonense. Então, é um conjunto de fatores que, especialmente aquele menor operário ao maior da hierarquia. Então, é o conjunto que fez a diferença. Eu queria agradecer a presença dessa especialista em Direito do Consumidor, doutora Fernanda Kruncinski. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente o prefeito número um e faça a sua pergunta. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, Sr. Pedro. Águas Mornas é referência, né? Pelo menos no meu DNA, gostei mais aqui em Santa Catarina. Eu queria saber o que o senhor, como prefeito, está fazendo para tentar captar esses turistas da Copa do Mundo para Águas Mornas. Boa tarde, doutora Fernanda. Mas, é assim, é uma situação... Nós criamos a Secretaria de Cultura e Turismo. Não tínhamos. Criamos. A Águas Mornas sozinha, ela tem que ser parceira também dos municípios vizinhos, porque ela sozinha não tem nem condições financeiras e nem físicas, né? Porque nós temos um município pequeno, geograficamente, mas bem espalhadinho lá por todo o território. Mas a gente está lá disposto a... Temos um hotel, tem a Águas Mornas, né? Que está lá à disposição da sociedade e toda essa equipe esportiva que vai apresentar a Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que depende, mas é um projeto de governo junto com a Prefeitura. Temos todas as belezas naturais lá, né? Talvez não temos ainda toda uma estrutura, e não temos mesmo, para acatar as pessoas que estão... Nem o próprio Florianópolis ainda estão aí na situação. Mas, assim, somos parceiros de toda a região aqui. Isso é um polo turístico que tem aqui. Então, engloba tudo isso aí. A gente faz parte dessa pizza, né? Que é a Águas Mornas, Santo Amaro da Imperatriz também é. E é um conjunto aí que vai fazer com que a região toda cresça. Mas acho que faz parte também do governo fazer... Nós somos pequenos perante o governo, mas a parceria está firmada e estamos à disposição para receber. Temos um hotel lá, né? De cinco estrelas, para receber toda a Copa do Mundo. Mas é que vem mais imposto para a Águas Mornas. Queremos também agradecer a presença desse que é um dos maiores protestantes com relação à química, dependência química, o professor Anilson Martins. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente o prefeito de Águas Mornas e faça sua pergunta, por favor. Boa tarde, senhoras. Boa tarde, senhores. Tadeu, é mais uma vez um privilégio estar aqui. E a minha pergunta, antes de uma pergunta, é um protesto, não com relação ao prefeito, pelo amor de Deus. Estamos no ano internacional da agricultura familiar e não se ouve falar nada. Foi pesquisando na internet que eu encontrei. E, senhor prefeito, já que ninguém fala nada na agricultura familiar, eu acredito que dentro dos municípios como Águas Mornas, Rancho Queimado e Vizinhança, né? Antônio Carlos, onde se trabalha a agricultura, existam projetos, existam, não projetos, práticas já, né? Porque, já que é o ano internacional, o que está sendo feito pela agricultura familiar, que é a mais importante forma de fazer a agricultura em nosso país? Boa tarde, professor. A gente tem... Nós somos economicamente ainda vinculados à agricultura, né? Por isso que a gente quer abrir outros segmentos econômicos também, mas a nossa economia é fundamentada na agricultura. A gente tem... A estrutura ajuda, nós, da administração pública municipal, a gente tem ajudado a agricultura, ajudando lá no seu acesso à sua propriedade, no acesso... Nós temos hoje 320 quilômetros de estradas vicinais, né? A gente procura o máximo possível cuidar para que eles façam um bom escoamento para chegar aqui no Seasa. A gente disponibiliza... Compramos agora recentemente dois tratores agrícolas, com peça acessível para eles. Aí vem calcário, vem... Serviço de cada agricultor precisa. Então, hoje a agricultura no nosso município ainda depende muito da gestão pública municipal, né? E a gente tem dado o maior apoio possível para que eles tenham... Pelo menos economicamente, sobre um pouquinho mais financeiramente para eles. Mas temos dado um trabalho de... Nós não temos a Secretaria da Agricultura, mas ela é vinculada a transportes e obras, que dá a toda... Porque lá transportes e obras e agricultura é tudo... Sabe como é que funciona? É tudo aliado, são tudo parceiros. E a gente tem ajudado nas estradas particulares deles, nas estradas vicinais, que é do município, e disponibilizando as máquinas agrícolas para... E até carradinha de brita, às vezes, precisa para ir lá. A gente está... Favorece isso para economizar um pouco o recurso, que é tão pouco que eles já ganham na agricultura. Queremos também agradecer a presença do presidente da Associação Comunitária Ação e Cidadania, aqui do município de São José, doutor Francisco Assis da Silva. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimento o prefeito número um de Santa Catarina e faça a sua pergunta. Cumprimento a todos. Agradeço o convite, Tadeu Soares, toda tarde. É muito bom estar aqui. Minha pergunta, prefeito, é a seguinte. Como que está a saúde lá na sua cidade, a segurança e a educação? Porque nós sabemos que a educação, ela é importante para poder trazer a segurança. E a segurança também é importante. Porque o povo, hoje, o senhor sabe que esse tipo de coisa está muito difícil nas cidades grandes, nas cidades pequenas mesmo. Então, lá o povo fica tranquilo. Porque, olha, quando a pessoa tem a segurança, a saúde e a educação, a pessoa já, naquela cidade, já começa a viver bem, ter uma qualidade melhor de vida. Botrado Francisco, se tratando de saúde, a gente, nós temos hoje, modesta parte, talvez mais médicos do que o próprio Hospital de Santa Maria da Imperatriz. Que a gente também é aliado e parceiro deles, a contribuímos. Nós, recentemente, inauguramos um posto de saúde lá, que é modelo para a região da Grande Florianópolis. Quem passou por Águas Moras, se não passou, estão convidados lá para visitá-lo. E estamos agora, com toda a equipe, mais médicos que colocamos à disposição, todos os equipamentos novos. Estamos agora ampliando e reformando também a segunda unidade de saúde que nós temos, que é em Santa Cruz da Figueira. e é exatamente para dar uma maior qualidade e agilizar o atendimento às pessoas. Quanto melhor a gente está dentro do nosso munícipe lá, menos problema que a gente vai ter aqui na Grande Florianópolis. A gente está procurando deixar as pessoas totalmente tratando-se da saúde dentro do município. Com relação à segurança, a segurança sempre é um problema, não aqui em São José, não em Paloça, é também um problema em Águas Moras. A gente tem ajudado lá, disponibilizado alguns funcionários da Prefeitura para a delegacia, para ajudar na burocracia, para que os policiais fiquem na rua, porque os problemas da cidade, quando vai... A polícia pega a forte aqui, eles vão indo para o interior. E a gente tem que estancar lá, para não ter um problema também social, que já tem. E a droga, uma série de coisas que estão evoluindo. A educação, nós tivemos aí com toda a renovação da frota. Tinha sete, oito ônibus novos usados lá, que davam um prejuízo enorme para o município. E a gente trocou todo o da frota e deixamos zero. E fizemos transporte lá na casa das pessoas para o colégio. Em saúde, nós tivemos até em 2012, por exemplo, tivemos a classificação de segundo lugar em Santa Catarina. Queremos também agradecer a presença do nosso artista, do nosso apresentador, a Sandra Pereira Sutil. Por favor, cumprimente o prefeito de Águas Mouras e faça a sua pergunta, por favor. Prefeito, a alegria recebê-la aqui no programa. Boa tarde, gostaria que você falasse como foi a sua trajetória política até ser consagrado como número um aqui em Santa Catarina e estar dentro dos cem melhores prefeitos no Brasil. Boa tarde, Sandra. A trajetória política, assim, eu tive quatro pleitos, dois não sucedidos, né? Mas a persistência fez com que a gente seguisse na questão política porque não vem de berço lá, porque a minha família não é de político, né? Eu tenho até o apelido de Pedro Branco porque a sociedade da Águas Mouras me colocou Pedro Branco porque eu trabalhei no Beste. Aí fui candidato a vice-prefeito, não tivemos sucesso, fui candidato a prefeito, não tive sucesso naquele momento e a gente teve a felicidade de ser eleito, o povo de Águas Mouras reconheceu da capacidade administrativa da nossa equipe e a gente teve sucesso, fomos reeleitos, né? E por isso, como eu disse, depois de reeleito, acho que o maior problema é entrar na universidade ao Vistublar. Depois de estar lá, depende de cada um e da sua equipe. E nós temos ousadia, coragem e atitude e, acima disso tudo, uma excelente equipe. Isso que é importante. Queremos também. Obrigado. Queremos também agradecer a presença do presidente do Conselho Fiscal de Sucessão Mourar Bem e líder da Missão Igreja Assembleia de Deus de São José. Doutor Daniel Nascimento, obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente o prefeito Pedro Francisco Garcia. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia aos companheiros aqui da mesa. Bom dia, Tadeu. Bom dia, prefeito. Prefeito, a minha pergunta que vem é... Referente, o senhor tem uma trajetória, como acabou de mencionar há pouco atrás aí, que disse no próximo, e uma pergunta que lhe fica. Qual o seu objetivo? Pretende seguir carreira política, seguindo em frente, ou atingiu o que o senhor tinha por objetivo? Boa tarde, pergunta boa. Estava dizendo a questão política, é assim, sempre quando a mosca morde, ela sempre fica mordendo, né? Então, e eu, como prefeitura, na verdade, a reeleição eu já fui, então eu não tenho mais como. Trabalho forte agora é a gente seguir esse trabalho que é importante em nós, que, como eu já disse no início, a gente não tinha um projeto, nada, de governo federal, nem de governo de estado encaminhado. Pegamos a prefeitura, temos diversos projetos. Então, se pegar um documento que é padrão da Caixa, nós temos umas quatro, cinco folhas, não tínhamos nenhuma. E o importante agora, nesse momento, é a gente fazer a sucessão, né? Deseja grande, a gente já teve convites aí para situações maiores, mas isso aí eu não tenho capacidade, sim, potencial financeiro, não. E a geografia, o nosso município é muito pequeno. Eu preciso da região, da grande plano de toda, para dar, talvez, um passo a mais estadual, federal, mas ainda é sonho. Queremos também agradecer a presença do nosso escritor, poeta e também jornalista. Donato Ramos, obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente o prefeito número um do nosso estado e faça sua pergunta, por favor. Pedro Garcia, boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Os aposentados, pensionistas e idosos de todo o Brasil estão abandonados. Há de se mexer em fator previdenciário, há de se mexer numa série de coisas, há de se construir casas-dias em cada cidade. E nós não temos nenhum representante em Brasília a nos defender, a falar em nome dos aposentados, pensionistas. E esse segmento aqui do nosso estado, em recente assembleia, escolheu três nomes para as futuras eleições. Francisco Nobre da Asapreve e Burici Fernandes, da FEAPESC Federação dos aposentados e pensionistas do estado de Santa Catarina. E o nome de Pedro Garcia, que nós convidamos para que fosse candidato a deputado federal e defendesse em Brasília essas nossas causas, defendesse o nosso segmento. Esse convite foi feito. Não temos ainda a resposta de Pedro Garcia. Como é que você viu esse convite? E se já vai nos responder próximamente? Boa tarde, o senhor Donato. O senhor Donato, ele já conhece a Guasmona, já nos visitou. Ele está nos preocupado com a terceira idade, igualmente a nós, está criando lá uma casa do lazer, lá da instituição. Mas nós, por exemplo, temos investido bastante na terceira idade em Aguasmona. Nós temos nove grupos de idosos lá no município, que eles fazem intercâmbio entre si, intercâmbio entre os municípios. Isso é importante. O convite, eu agradeço do fundo do coração, que foi um convite que, para mim, não tem nada que pague para ser reconhecido pelo trabalho que a gente fez de toda a equipe. Só que, como eu disse anteriormente, a questão é a geografia nossa, o nosso município é pequeno, hoje, para deputado federal, ele vai precisar de 100 mil votos, é muito voto. Capacidade, eu sei que todo mundo abraçar a causa aqui, já fica o convite, então, para todos abraçar a nossa causa, é fundamental. Mas eu preciso, além da questão financeira, o espaço maior, que eu sigo o convite, veio de coração e de coração eu estou recebendo. Era, seria, assim, um sonho de consumo, digamos assim. Mas eu sei que a questão política tem, tem diretórios e coisas pela frente que eles podem, de repente, podar a trajetória da gente. Mas eu estou à disposição, vamos conversar lá, ainda semana que vem, até falei para o senhor passar lá, a gente conversar. Se eu sentir coragem, eu tenho, ousadia, eu tenho, vontade, temos. E se tiver apoio, vamos em frente. Queremos também agradecer a presença do vice-presidente do PRP, Partido Republicano Progressista e Empresarial de Santa Catarina. E ele também é um guru espiritualista, guru Mohamed. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente o prefeito de Águas Mourdes e faça sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Para nós é uma honra tê-lo aqui, prefeito. Realmente o senhor, qualificado como o senhor é, que hoje em dia falta qualificação até mesmo na política. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O senhor concorda com subprefeituras? O senhor sendo prefeito, o senhor concorda em ter subprefeituras, como tem em alguns estados já, que o prefeito delega poderes em subprefeituras? Boa tarde, amigo. Eu não tenho, assim, é porque a subprefeitura é mais nas cidades maiores, digamos assim. Eu, sinceramente, a gente, uma das coisas que levou a gente a estar em primeiro lugar em Santa Catarina e em 100 milórios do Brasil, é a situação, é, é, há uma gestão, um quadro enxuto, né. Nisso, nós temos aí, para ver a ideia, acabei de falar que nós não temos a Secretaria da Agricultura vinculada a transportes e obras, né. Nós temos três secretarias, que é a Saúde, Educação e a Finanças. Então, eu não concordo muito, isso aí, eu, particularmente, eu, particularmente, não concordo, porque isso aí, digamos assim, é para ajeitar a vida de um ou de outros, por aí, né. O compromisso político que eles assumem, né. Nós lá distribuímos, é, se despacha o que tem que fazer, as chefias lá, o encarregado vai, o secretário vai atrás de recursos, né, e lá o transporte de obra, digamos, o chefe de transporte de obra vai lá e faz as ações. Eu não preciso de alguém lá, ganhando mais financeiramente. Nós temos prefeituras, talvez até aqui da região, e que é da região, é, que ela, por exemplo, ela tem sete, oito secretários, né. Isso, tu, não tem, no final da história, isso, talvez, é um arranjo, né, lá os compromissos de campanha, né, mas, particularmente, eu não concordo. Queremos também agradecer a presença da nossa cantora e jornalista, e também comentarista da nossa mesa redonda. E, Bonito, obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimento o prefeito de Águas Mornas, o Pedro Francisco Garcia, e faça a sua pergunta, por favor. Muito bem. Eu, o senhor nasceu em 1958, verdade? Verdade. É, foi um ano marcante para nós, para o Brasil, né, na área de esportes, ano do Pelé, ano do nosso campeonato. Queria saber o que o senhor pensa hoje em relação a essa celeuma toda que está havendo, Santinho, reunião de técnicos e coisas. O senhor não acha que está havendo, assim, uma coisa muito, que o Brasil está precisando de muito mais coisa do que essa fachada? O que o senhor acha disso? Com relação a, com relação a Copa... A Copa, a Copa. Bom, eu sou suspeito a falar, porque a Amida já tem falado muito sobre isso. Tem um lado bom da coisa, né, tem um lado bom da coisa, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a gente tem muito mais coisa para resolver, né, que, digamos, na saúde, o que foi gasto, o que está sendo gasto ainda no Brasil com relação, e vai a real, ou vai aqui no hospital regional, qualquer hospital cheio de pessoas, digamos assim, nos corredores dos hospitais. Acho que o investimento da Copa do Mundo é importante. O que eu não concordo é com o exagero financeiro que tem se usado. Nós fizemos, fizemos lá, temos lá, o moleque bom de bola, tem uma série de futebol que a gente gasta aqui. O mínimo possível, mas que tem uma ação maior, uma repercussão maior, né. E nós temos até dois jogadores de Águas Monas que jogam em times profissionais de Florianópolis, né. Por sinal, eu era no Havaí, não tenho culpa que estou no Havaí também, mas poderia estar no Figueirense, não teria problema também. Mas são dois jogadores que estão lá, mas é fruto daquele trabalho lá de base, pequenininho, que a gente veste pouco, mas de grande resultado, né. Mas eu acho que tem outras atividades, ações mais efetivas, mais necessárias no país do que efetivamente a Copa. Queremos também agradecer a presença dessa liderança da Igreja Assembleia de Deus aqui do Zanelato em São José. Obrigado, Joel, por ter aceito o nosso convite. Por favor, cumprimente o prefeito de Águas Monas, o número um, o número um em qualidade total nos serviços do governo municipal. E faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, né. Obrigado pelo convite. E eu queria saber do prefeito, boa tarde, prefeito. Eu queria saber até que ponto as Igrejas Assembleia de Deus, ou qualquer dominação, poderia ajudar você? Até que ponto? Bom, Águas Monas, eu estou falando com relação ao nosso município de Boatá. Eu não sei que tipo de ajuda, assim, você está se referindo para o município, para a campanha, eu não sei como... Para o município. Para o município. Bom, eu não sei o que a gente pode oferecer, mas o município não é sempre... Ele é vivo, como eu já disse outro dia, às vezes quando a gente diz, a gente trabalha durante o dia para comer à noite. É um município que vive praticamente, e é isso, para os custos fixos do município, ICMS e FPM. Mas eu sei que não é o caso aí. A gente pode estar lá no município contribuindo, não sei, ações, né. De repente, dentro da terceira idade, motivações da terceira idade, né. Então, toda ajuda para o crescimento e para melhorar a qualidade de vida do povo agosmonense é bem-vinda. A ajuda fica a critério de vocês, né, da instituição que você dirige, mas aceitamos toda ajuda para melhorar a qualidade de vida do povo agosmonense. Agora, no Show da Tarde, as empresas que incentivam o Show da Tarde. Vamos abraçar com o Giovanni Diluc. Toda semana, de sexta-feira até domingo, tem show especial. Na sexta-feira, das 21 às 2 horas e domingo, das 15 às 22 horas. Na quarta-feira, das 15 às 22 horas, fica na rua Fúvia Dulce, 757, ao lado da Milhão do Estreito. Estrela Transporte Coletivo, Nova Linha Executiva, San Marino, Lisboa. Um motivo cinco estrelas para você deixar o seu carro em casa e ir de ônibus com todo o conforto para o centro de Florianópolis. Os moradores do bairro San Marino, Lisboa, Centro, Forquilinhas e Praia Comprida. Cinco ônibus VIPs modernos para todos vocês. E Floricultura e Café, Flor de Café, fica na rua Santo Saraiva, 1638, no Estreito. Lá você toma um café delicioso e ainda leva flores para dar de presentes e arranjos. E você que também quer fazer sua festa, casamento, entre em contato com a Dina, que fica na rua Santo Saraiva, 1638, no Estreito. E o cuidado que nós temos que ter com a nossa água. A Purifica, ela está preocupada com a qualidade da água. A maior empresa de purificadores portáteis da América Latina. A Purifica já está há 15 anos no mercado e são mais de 10 milhões de consumidores em todo o Brasil. Purifique! Obrigado a nossa artista, a nossa apresentadora, Sandra Pereira Sutil. Também queremos agradecer a presença, esse que é especialista em segurança no trabalho empresarial. Doutor Jurandir, obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimento o prefeito de Águas Mouras e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Itadeu. Boa tarde, telespectador, aos colegas da mesa. Boa tarde, prefeito. É uma satisfação estar aqui na sua entrevista. E, Itadeu, vou aproveitar também, já comunicar, que estamos fazendo parte da Frente Parlamentar de Segurança, Saúde e Qualidade de Vida para o Trabalhador e Trabalhadora, projeto federal, que a Assembleia de Santa Catarina também encampou. Então, estamos fazendo parte. E, nessa linha de ação, que é a nossa, sobre segurança, saúde e qualidade de vida, laboral, eu, estamos aí para 30 anos na LIDA, gostaria da sua posição em termos da Prefeitura, se ela tem algum projeto, algum interesse, em termos de participar dessa Frente Parlamentar e de projetos de segurança, saúde e qualidade de vida dos colaboradores. Boa tarde, Jandir. Nós não temos projeto dessa, que eu acho grande, dessa magnitude, mas temos o maior interesse da segurança dos nossos colaboradores, para até dar maior segurança na gestão, maior segurança para eles e para seus familiares. A gente está disposto a receber proposta e participar, efetivamente, dessas ações que vocês têm, que é importante. E, exatamente. Queremos também agradecer a presença desse cantor e compositor e também comunicador, Galdério, Galdério, cantor Jandir Rodrigues. Cumprimento o prefeito de Águas Mornas, o número um em Santa Catarina, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Tadeu. Obrigado, povo de Águas Mornas, por estar nos assistindo, com certeza. E, de repente, até queria estar com o microfone na mão, para que eles lá viessem fazer uma pergunta aqui para o prefeito. Então, que Deus nos ilumine, que faça uma pergunta bem elaborada. Muito obrigado. Prefeito, eu venho de uma família humilde, e eu sei que Águas Mornas é uma terra lá que tem muita agricultura, o pessoal trabalha e se vira. Então, assim, eu quero saber o incentivo da prefeitura, em termos daquele agricultor bem pequenininho. O grande é fácil, vai lá, já entrega um trator para ele, ele já tem como garantir em termos de terra, e que jeito vai. Hoje, terra, para se comprar, um tempo se carrucava terra para procurar ouro, hoje não precisa, terra vale mais que ouro. Aquele bem pequenininho que está trabalhando lá, para o cara que está plantando, a plantação dele, tem incentivo? Porque ele está trabalhando e pensando em adquirir o pedaço de terra dele. Para que ele, quando chega na prefeitura, ele chega lá bem acanhadinho. Eu sou de uma família bem humilde, eu vim dele lá. Agora que eu estou aprendendo a falar. Minha pergunta seria para aquele bem pequenininho, o incentivo para ele, por gentileza. Boa tarde, Galdério. É, o incentivo que a gente tem financeiro, não temos incentivo, até porque isso requer projeto de lei, uma série de coisas. E também, como eu disse, a gente não tem recurso financeiro para a extensão toda da área rural. O que a gente tem é uma pergunta que foi feita anteriormente aí. É a estrutura simples e humilde que a prefeitura tem em atender lá com o trator agrícola, levar o seu calcário, levar a britinha que ele precisou de ocupar a parte da casa. Mas, assim, financeiramente nós não temos ainda para isso, coitado. Mas tudo que a gente pode fazer para ajudá-lo, até porque economicamente, como eu disse, a gente, a nossa economia é baseada lá daquele simples agricultor, que a gente quer que ele fique lá em Águas Mornas, para não engessar mais aqui a grande Florianópolis ainda. Mas a gente dá incentivo, por exemplo, não diretamente para ele financeiro, mas a gente dá incentivo para o filho dele. A gente já colocou ônibus de transporte escolar para os filhos deles virem à universidade aqui em São José, Unisul, Univale, Universidade Federal. Isso já dá, por tabela, uma economia para ele, porque ele deixa de tirar o dinheiro do seu bolso para investir. E dá segurança também, porque o filho dele, ele sabe que ele vai retornar, se não vir aqui longe, tem alguma coisa errada. Então, esses incentivos, assim, que a gente dá. Toda ajuda possível na saúde, o remédio, que a gente sabe que a farmácia básica, ela é bem chutinha, baseada em melhorar infantil, essa coisa, a gente ampliou isso bem mais. Gastamos em torno de 8 a 10% a mais em saúde, isso dá mais ou menos de 800 a 1 milhão de reais por ano, a mais do que a lei exige, exatamente para ajudar, não diretamente, mas indiretamente, as pessoas mais carentes, que são as pessoas mais simples e humildes lá do município de Aguasmona e também, não é só de Aguasmona, em toda a região da Grande Forma, que também tem os mesmos problemas no município pequeno. Então, esse é o incentivo que a gente, assim, mais indiretamente dá para nossos produtores de riqueza do município de Aguasmona. Agora, no show da tarde, o comentarista Daniel Nascimento. Boa tarde, boa tarde. É um prazer, novamente, poder contar com a presença e a participação de todos vocês que aqui estão sintonizados, estão ligadinhos nesta programação aos amigos internautas e a você aí, telespectador. É um prazer, também, poder estar acompanhando, estar participando, juntamente com esses brilhantes participantes que aqui se encontram, os companheiros da mesa, que essa família grande que tem contribuído muito nas suas curiosidades, nas suas dúvidas, aonde é que eles fazem a pergunta para o nosso convidado central e todo especial e nada melhor do que hoje termos o prefeito, não um prefeito, não o prefeito, mas aquele que realmente fez a diferença e é manchete, é informação, é o número um. Sim, porque muitos e muitos estão aí na lista, lá para baixo, mas temos o privilégio de fazer a pergunta e levar até você, onde muitos grandes prefeitos de capitais, grandes prefeitos aí, de grandes cidades, não tem um privilégio como hoje nós estamos tendo e como ele também tem, de ser o número um. Porque, infelizmente, não basta nós sermos simplesmente prefeitos soberbos, não basta sermos prefeitos que, na verdade, não correspondem com aquilo que a sociedade realmente acreditou. Basta nós termos a humildade, a simplicidade de responder, estarmos sempre perto do povo e outra, além de tudo, ter visão de querer fazer mais dentro de seus segmentos que no qual a população, você acredita e confia. Prefeito, é uma grande satisfação em poder contar com a sua participação e sua presença neste programa, aonde brilha e encanta todos os nossos convidados e especialmente a você. Muito obrigado. Queremos também agradecer a presença desse líder da cultura afro, o historiador da cultura afro aqui do município de São José. Parabéns pelo excelente trabalho. Parabéns pela transparência que representa a nossa gente. Jói Passos, cumprimente o prefeito de Águas Mornas, o Pedro Francisco Garcia, e faça a sua pergunta, por favor. Obrigado, Tadeu, pelo convite. Meu boa tarde aos amigos da mesa. Boa tarde aos telespectadores. Eu teria, na verdade, duas perguntas para o prefeito. Primeiro, quero parabenizá-lo pela honraria que lhe foi concedida com essa citação do melhor prefeito, o número um, né? E gostaria de te fazer duas perguntas. Uma é sobre o impacto populacional que Águas Mornas com certeza receberá, ou já deve estar recebendo, com o inchaço populacional da grande Florianópolis. Qual foi o seu legado para que Águas Mornas absorva essa demanda de pessoas que, obviamente, estará correndo Águas Mornas? Segundo, é com a sua relação com os idosos. Qual a sua relação com os idosos e qual a sua interferência no bem-estar dos idosos no município de Águas Mornas, por favor. Boa tarde, amigo. Com relação ao impacto, isso já é um problema hoje, a mobilidade urbana, né? E a questão populacional também. A gente já tem recebido de Águas Mornas a segunda moradia, por exemplo, aquela que as pessoas vão para Águas Mornas porque ela é bela por natureza, mora em Florianópolis, mas quer descansar lá, né? Mas a gente tem um plano diretor lá, tem um plano diretor, porque a gente, todo município, eles têm, até então, tinham um crescimento desordenado e nós criamos um plano diretor exatamente para disciplinar e ordenar essa questão da moradia, né? Evidentemente que tem, todo município pequeno, como eu já disse anteriormente, depende muito de prefeitura e tem resistência da legislação para a gente aplicá-la lá no município. Mas tem essa preocupação que a gente tem. O que é importante é que tem um plano diretor que vai disciplinar o crescimento de Águas Mornas, que também somos limitados, né? E isso faz com que se discipline um pouco, se organize um pouco o município. Até então, ele não tinha lei, né? Porque é uma exigência da lei. Então, temos essa preocupação, tem um plano diretor e a organização vai ter por força de lei, né? O idoso, eu já expliquei que está, o idoso sempre é uma situação, porque tem uma mãe bem idosa também, ela sempre está no nosso coração. E todas as idosas, idosas de Santa Catarina. Queremos também agradecer a presença dessa liderança que está participando das principais decisões políticas e também sociais. Agora também ele tem um espaço dentro do show da tarde, sempre com um convidado especial e convidado de peso. ultimamente tem aparecido aqui no show da tarde, Dagomar Carneiro, ex-deputado. Bom, amor, Marta, obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente o prefeito número um do nosso estado e faça a sua pergunta, por favor. Tadeu, boa tarde. Falar de Pedro é fácil. Quem tem em torneio, um dos maiores historiadores do estado de Santa Catarina, é um privilégio seu. Quer saber como os alemães chegaram no Brasil? Consulte, Tony. Mas primeiro, prefeito, nós tivemos recentemente agora em 2013, visitamos 13 municípios da grande Florianópolis. Senhores prefeito, por isso ele é número um. Dez dias após, estava eu com os colegas bombeiros, fazendo uma palestra sobre primeiros socorros e também na prevenção de incêndios. Lá estavam todos os seus professores. Parabéns ao senhor e ao secretário da educação que prontamente nos atendeu. Por isso, é número um. De Pedro para Pedro, o difícil é ser PMDB hoje. Porque tem um ronério do lado, não é? Talvez deste estadual, o senhor federal. Mas a minha preocupação em relação ao Guasbornas, lá tem uma opaiol, saibam os amigos, de produtos que são explosivos, as dinamites, onde recentemente houve um pequeno roubo naquela região. Mas prefeito, qual é o segredo para os seus colegas prefeitos e também segurar os vereadores que são dos calos aos prefeitos, que mais negociam e colocam o prefeito na corda bamba? Senhores vereadores, senhor prefeito, consulte o Pedro. Obrigado, amigo. Eu agradeço as recomendações a mim e a prefeitura. Mas eu sempre digo assim, o primeiro lugar, não sou eu, eu já disse anteriormente aqui, que quem tirou em primeiro lugar em Santa Catarina foi a prefeitura de Guasbornas, né? E quem tirou entre os 100 mil lojas do Brasil foi a prefeitura de Guasbornas. Mas o segredo é assim, é baseado, tem que ver a receita e despesa, né? Aí tu não pode nunca gastar mais do que ganha, isso é em geral, né? Isso até em casa. E o segundo, terceiro ponto, segundo ponto, é ter uma equipe competente, né? Nós temos o Tony, que é o financeiro, temos o Mário, que é o secretário da Educação, que está fazendo um bom trabalho, um excelente trabalho. Temos a secretária da Saúde, que é a doutora Érica. Então, o segredo é que a gente dá autonomia para eles, né? A gente cria, projeta e a execução é deles, né? Nós somos de estúdios, talvez até de... e acatamos também as ideias deles. Isso aqui é importante, muitas coisas... Ah, que tal fazer isso? Até um simples e humilde braçal, né? E a gente, pô, mas realmente eu acho que ele tem razão, né? Então, o importante é o conjunto, Andradeiro. Eu sempre digo, se um botão de uma camisa sai fora o primeiro, os demais vão todos errados, né? E isso é o que a gente faz na gestão pública. Agora, eu não abro mão, é da concentração financeira. Concentração financeira, o Tony é o nosso secretário de Saúde, ele tem as autonomias dele, mas ele vai lá discutir a questão financeira conosco, porque senão é um município pequeno-se. Cada um gastar da... o secretário gastar da forma que quer, a questão financeira se perde o controle e não tem o controle. Todo mundo tem o seu controle da sua parte, mas a financeira é conosco, do gabinete, né? Então, eu acho que é fundamentalmente para isso, né? Obrigado, senhor presidente. Eu acho que é uma coisa no ar, aquilo que me dá satisfação. Se eu devo também, eu vou dar satisfação. Porque a mentira, ela agrada, mas ela não cura. Boa tarde, prefeito. A minha pergunta ao amigo... Eu já fiz algumas perguntas para várias pessoas que esteve aqui nesse programa. Aguas Morna, Biguaçu, Palhoça, Santa Amada Imperatriz, são os municípios mais difíceis de administrar. Por quê? Porque ali tem rua, estrada para cascalhar, ponte para reformar e... Assim, várias coisas tem que... Não é que nem São José, Florianópolis, que fica dentro do ovo. Os prefeitos ficam dentro do ovo, ficam dentro do palacete. Não sabem o que é uma zona rural. Prefeito, a minha pergunta ao amigo é o seguinte. Tem criança de colono fora da escola ainda no seu município? E como é que está a comunidade? Existe comunidade carente na tua região? Obrigado. Boa tarde, Mário. Não tenho conhecimento, segundo o que o Mário, secretário de Educação, está constantemente. A gente troca todo o secretário, todo dia, sento com a gente para despachar. Falou uma verdade aí que realmente, até no início, que é mentira, na verdade, tem perna curta. E falou essa é uma verdade. Os municípios pequenos têm realmente um problema maior. Nós temos, como eu disse, 300 e poucos quilômetros de estradas vicinais. Para isso, a gente renovou a frota toda para dar uma economia. E essa economia, mais ou menos, em torno de 250 mil reais por ano. Então, caçambas novas, tratores novos. Vamos receber mais três caçambas agora. E patroa novas que vem também, que é o parceiro, o Mário, da Educação, que é do governo federal. Então, estão recebendo. Então, estamos resolvendo, ampliando e renovando a frota com veículos novos para fazer economia. Com relação à criança na escola, eu não tenho conhecimento de ter um na fora. Porque nós fizemos o transporte escolar de todo o município de Aguas Mornas. Aquilo que a legislação diz que tem que ser feito. E, além disso, a gente faz também para a universidade, como eu disse anteriormente, a gente pega até o aluno lá do interior. Não dá para a universidade pegar lá no interior, mas a gente foca no cinturão verde da Aguas Mornas, para que todos vão para Aguas Mornas. Mas não temos nenhum fora da escola. E até porque, se tiver, existe o conceito tutelar e o Ministério Público está direto em cima. Ele é denunciado e o diretor denuncia e o Ministério Público vem em cima e o conceito tutelar tem que agir. Então, graças a Deus, até o momento eu desconheço. Quarta-feira, nós teremos a nossa mesa redonda. Vem aí o secretário da Regional da Grande Florianópolis, o doutor Clonica Pistrano. Clonica Pistrano, quarta-feira. Já está confirmado. Ontem ele me ligou. Era 10 horas da noite. Me acordou? Me acordou? É, me acordou? 10 horas da noite? Ontem, ontem, ontem. E, na sexta-feira, vem o Ministro do Trabalho, o doutor Manuel Dias. Essa é a programação para a próxima semana. E já agradecendo o carinho dos nossos amigos, dos nossos renomados perguntadores e perguntadoras. O que mais me deixa feliz é que eu ainda não vi, ainda não ouvi e não li nenhum e-mail que alguém reclamasse da competência das nossas perguntas. Por isso, todos vocês merecem uma salva de palmas! E essa salva de palmas, ela existe para que vocês procurem melhorar mais ainda. Mais ainda, mais ainda. Queremos também agradecer a presença do nosso arquista, cantor, compositor que abriu o nosso programa. Está lançando agora um novo trabalho. É, uma divulgação, uma divulgação nacional. Obrigado, Rogério Blum, pela sua vinda, pela sua participação. Por favor, cumprimente o único prefeito do PMDB reeleito aqui na Grande Florianópolis, o prefeito número um de Águas Mornas, o Pedro Francisco Garcia. E faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu, mais uma vez. Boa tarde, amigos da mesa. Boa tarde, senhor prefeito. É uma honra, uma alegria, saber que temos pessoas como o senhor, destacado no município pequeno, no município de agricultura, no nosso estado. E entro e sem o Brasil, para nós é motivo de muita alegria. Porque a seriedade, conforme o amigo falou, devemos gastar o que podemos. Isso vem dos antigos. Só que muitos esquecem quando chegam lá e mudam totalmente. Mas eu gostei de saber, prefeito, que temos, Pedro Francisco. Os dois nomes são muito fortes. Que temos agora a cultura também no município. E nós que trabalhamos com cultura há mais de 50 anos, sabemos da necessidade da cultura junto da educação. Porque uma coisa sem outra, ela fica muito bem, muito difícil. E eu gostaria que o senhor, nessa continuidade do seu trabalho, pudesse apoiar mais, como apoiou o esporte, para que dali tenhamos outras, artistas de vários tipos, atores, cantores, bailarinos, dançarinos e outros. Que o senhor incentivasse. Esse é um pedido, não é nem uma pergunta. Boa tarde, Rogério. É importante, quero parabenizá-lo pela belíssima música que iniciou o programa aqui. Mas é assim, a gente, quando assumiu a prefeitura, nós e toda a nossa equipe, temos duas pessoas competentes também lá, que é a Patrícia e o Luiz, que uma é da cultura e outra é do turismo. E a gente ainda está nascendo agora o negócio. Então, já evoluiu bastante. Nós estamos aí, a gente sabe que precisa muito mais que fazer ainda para as ações culturais. Criamos até alguns projetos lá que não deu muito certo, por exemplo, nos pontos onde colocar livros. Temos lá cantores também que a gente está incentivando, como tínhamos atletas também no esporte catarinense. Também temos alguns cantores do município. E a gente está gradativamente incentivando, através da própria assistente social, que ela também representa lá, está junto com o grupo de idosos, disponibilizando algum recurso para... A Casa da Cultura foi criada e do turismo foi criado, ela veio para ficar. E ela tem que ficar funcionando, não é só ter a casa. Quem já esteve lá, já esteve visitado, a Casa da Cultura, ela é da cultura e do turismo. E ela veio exatamente para ter uma estrutura funcional. E a gente quer que ela funcione. Enquanto nós tivermos governo, ela vai funcionar, e vai funcionar assim para valer, para ter ações e que seja apresentada à sociedade. Agora no show da tarde, o cantor Jandir Rodrigues! Muito obrigado! Arrumei uma morena e levei para o meu ranchito. Passei pela vizinhança para verem como é que eu fico. Ficaram todo abismado, puxei ela para o meu lado, me senti poder rico. Depois de um mês e meio, eu tava de namorito. Fui falar com o pai dela, pra deixar tudo bonito. Dei uma telefonada, hoje eu chego no seu sítio. Peguei o meu carro velho, fiz ele pegar no grito. Ela cheia de alegria, eu falei para a guria. Me senti poder rico. Chegamos na casa dela, eu me sentindo permito. Apertei a mão do velho, num gesto muito bonito. Logo ele piscou para a velha, mandou chamar um casito. Se reuniram, cochichando, vai apartar um boito. No meio desta lambança, veio o clima da festança. Descente, poder rico. Fiquei por perto do velho, mas se molhei o bico. Começou contar o que tinha, até a garra e outro sítio. Cheguei mais por perto dela, vou casar com esta donzela. Me senti poder rico. E aí, garotinho! Que talento, hein? Me senti poder rico, cara. Isso é muito bom, isso é muito bom. Você sabe que quem vai lá na prefeitura é o Tony, né? É o Tony. Está se entendendo? Ele falou que tu merece 20 CDs. 20, 20, 20, 20. E você ganha, você ganha? Jandir Rodrigues. Jandir Rodrigues! Jandir Rodrigues! No show, no show da tarde, para todos catarinenses, a terceira parte está empresarial do Tadeu Soares. Segunda-feira, nós já estaremos já fazendo o nosso trabalho, que é a apresentação do Tadeu Soares. Eu estive lá em Águas Monas, fui recebido pelo prefeito Pedro e o Tony. Deixei lá a apresentação do Tadeu Soares e também dos meus amigos, que estão ali também apoiando a pasta empresarial. A terceira já está saindo agora segunda-feira e já começamos a trabalhar a quarta, que vai sair no final de março. E, é claro, a pasta empresarial é uma oportunidade para que vocês estejam junto conosco nessa caravana, porque você já sabe que o nosso projeto para esse ano, no mínimo, um prefeito todos os meses. No mínimo, um prefeito. Esse é o nosso pensamento, é o nosso objetivo. Fevereiro...